Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 11 de setembro, mano, o primeiro vídeo a gente tá liberando agora aqui de madrugada mesmo Cara, acordei de novo, novamente, eu já acordei, não, mano, eu tô bolando ali, tentando ver se eu consigo pegar o sono Mas não consegui, mas o bom é que pelo menos eu vim aqui fazer o vídeo, cara Por enquanto, galera, somente 3 youtubers fizeram o vídeo referente a o novo Diamante Royale Que foi o Caio Ferreira, Blimax Games e o Ferré PE, né mano? Então a gente tá aqui também trazendo aqui vídeo também, mano, falando sobre o novo Diamante Royale Que é a Águia de Prata, né? E também sobre o Águia de Prata, né? Que é a nova voadora e também sobre a skin da P90, cara, que chegou agora aqui no servidor brasileiro, mano Hoje cedo eu tinha visto a tarde no servidor da Indonésia, já tem lá, já tem bastante tempo que tá lá na loja A skin da P90, eu não quis gravar nenhum vídeo porque eu não sabia se ela viria em eventos Ou se ela viria também na loja, né? E veio pra loja pra gente Estamos entrando aqui, ó, hoje o evento do pacote Águia de Prata vai do dia 11, que é hoje, até o dia 22 de setembro Então todo Diamante Royale normalmente é 10 dias, né mano? Corrido aí que fica, né? Então tá aqui ela, aqui eu disponho de vir o Diamante Royale Já já eu vou tá abrindo aqui o Diamante Royale pra mostrar pra vocês Quantos, quantos, é, quantas vezes eu já girei lá, né? Quantos looks eu tenho no Diamante Royale E você vai comentar aqui embaixo quantos looks você tem E se você ainda não conseguiu pegar, beleza? Essa skin aqui, vamos lá, vamos pra frente aqui, mano Vamos lá, 9 da sorte eu fiz o vídeo Muito obrigado a galera aí que assistiu o vídeo, mano Que comentou no vídeo do 9 da sorte, cara Foi muito bem aceita aí por vocês Se bem que eu fui um dos primeiros YouTube, se não, acho que o primeiro a pegar ela, né? Se você analisar lá a hora que eu postei e tal Eu acho que eu fui o primeiro a pegar essa skin E o nosso vídeo, galera, muito obrigado Batendo aí quase 8 mil visualizações, galera Muito obrigado mesmo E no próximo vídeo eu vou tá mandando salve aí Vou fazer um vídeo, acho que é a tarde Mandando salve pra galera que tá comentando e pedindo salve, galera Eu quase não faço porque como sai notícia, mano Então quando sai notícia eu já corro aqui, já gravo E já mando, entendeu? Mas hoje a tarde eu vou fazer um vídeo Mandando salve aí pra galera Então comenta aqui embaixo se você quer salve, beleza? Vamos lá, gente Então aqui, ó, o prêmio, cara Muita gente também tava perguntando o que que era essa caixinha aqui, mano Essa caixinha aqui é uma caixa de loot, beleza? E a gente ganha dois tickets aqui do... Da incubadora, mano, tá? Já vou tá explicando outra coisa sobre a incubadora Vamos pra frente Vamos lá E aqui é o banner das armas, das armas, da caixa de armas antiquada, tá? Incluindo a skin da P90 Essa é a primeira skin de P90 que aparece no jogo, mano O P90 não tinha Eu achei que até demorou porque muita gente usa essa P90 Então já era pra ter essa skin há muito tempo, né? E também veio a prancha raio amarelo por 299 diamantes Na caixa é 25 diamantes, né? A gente vai ver lá também dentro Vamos pra frente A recarga do palhaço ainda vai até o dia 13 Ou seja, até depois de amanhã Com descontos no primeiro giro, tá? Lembrando que você recarregando 500 diamantes Você vai ganhar automaticamente essa caixinha aqui do palhaço de loot, tá? E mais um projeto Então é a chance que você ainda não tem o palhaço É hora de você pegar, tá? Recarrega 500 diamantes e você já ganha um aqui, ó Na hora Aliás, recarregou qualquer quantidade de diamantes Você já ganha um projeto, né? Não precisa ser 500 500 é só pra caixa do palhaço Bora pra frente, meu filho Vamos lá, vamos ver aqui Então vamos lá na loja Vamos ver primeiro aqui a skin da P90 Muito bonita ela, mano Eu achei da hora aqui, ó Novo aqui é o pacote águia de prata Aqui pra frente tá a caixa de arma antiquada Que é a skin da P90 Aquela que aparece lá no banner inicial A prancha raio amarelo também aqui, ó Muito bonitinha Vamos pra frente, nova da sorte Aqui são os banners Vamos lá então em novo Vamos ver o que é que tem novo Aqui é a skin Que eu já tô com ela, né? A caixa Aqui é a prancha Raio amarelo Cara, bonitinha Mas eu tô achando meio cara, mano 299 por uma skin de prancha Bah Tem gente que compra, né? Eu não vou comprar não E aqui é a caixa antiquada, tá? Então você pode ganhar aqui a scar antiquada Eu achei estranho, mano Porque essa scar aqui Ela não tem nenhum efeito É só uma pintura Tá? Então não achei muito bacana não Comenta aí se você achou bonito Se você achou legal Eu acho que ela deveria ter um efeito Já que tem fogo aqui, mano Devia tá saindo umas chamas aqui Eu acho que vai ali mais bacana, né? Essa é a scar Vamos ver como é que fica no personagem A scar primeiro Aqui ó a scar Como é que fica no personagem Hum Legalzinha Vamos ver aqui Aqui a AWM, né? Que também é outra arma que tem Tem algumas skins Mas eu acho que deveria ter mais também Porque muita gente usa Olha só Mano, precisava de uma animação nessa skin, velho Ela assim só pintada não fica legal E aqui a MP5 também Né? Olha só Detalhe A pintura é a mesma, mano É esse desenho ali Eu não sei bem o que que é aquilo Quem que é aquele ali no desenho Dá de ver uns dinheiro aqui Umas chamas Mas É E é claro A tão esperada skin Da P90 É P90 mesmo? É P90 mesmo P90 Ticuado Pare de fazer palhaçadas Eu estou aqui para destruir Paixão e amor Paixão e amor Paixão e amor E só da P90 Que é a frase diferente, mano Para de fazer Palhaçada Estou aqui para destruir Olha só É bonitinho Mas Cara, tinha que ter animação Tinha que ter um brilho Um fogo saindo Qualquer coisa daqui animada Seca assim não fica legal Não tem nenhum atributos Ó, na mão como é que fica Eu não achei lá essas coisas não Beleza 25 diamantes Para girar ela Depois a gente vai tentar Ver se a gente consegue pegar ela Vamos lá no sorte royale E ver agora a skin Né A skin aqui Olha só Mano Tem um tint E aqui mano Que eu falei para vocês Eu estou com um look de 125 Cara 125 Aqui dentro Cara, é de rir muito Aqui dentro Olha só Comprado 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 Sabe como que o meu filho chama Quando eu vou girar aqui o diamante royale Ele fala Pai Aí a máquina de fazer Toque De fazer estilhaço Porque cara Toda vez que eu rodo aqui Eu só ganho estilhaço A prova Tá aqui Eu tenho um Um ticket Vou rodar agora aqui Item garantido em 3 rodadas Né Então vou a primeira Vamos ver Toma Estilhaço 5 estilhaços Tá Virei uma né Garantido em 3 rodadas Deixa eu voltar aqui Eu acho que eu tenho aqui no copre Para trocar aqui os estilhaços Vamos lá trocar aqui É Cadê Onde é que troca Aqui outros né Aqui ó 172 São 3 Ele tá dizendo que item garantido em 3 rodadas Beleza Então vou comprar 3 aqui ó 2 3 3 né Vamos ver se a garena Tá 100% Porque ultimamente Nos meus 3 últimos vídeos Foi detonando a garena Porque não tá legal Vamos lá Item garantido em 3 Não vou nem contar aquela primeira vez Que eu girei Vamos girar agora 126 de look Comenta quantos looks você tem aí Beleza Vamos lá Vamos girar a primeira aqui ó Não vou contar aquela lá Vou montar agora Uma Vamos esperar Estilhaço Vamos na segunda Segunda Item garantido em 3 rodadas Item raro Segunda Calça comando E a terceira agora né Aquela foi a terceira Mas vamos contar que essa seja a terceira consecutiva E Cadê garena Cadê o meu prêmio Item raro garantido Cadê Não tem mano Não tem Porque a garena trola todo mundo Eu vou girar mais uma aqui ó 130 de look 130 Não vem Não vem Não vem Mano Pra você ter uma ideia Aqui Nisso aqui Pra eu conseguir a outra skin Que tava Não a que passou Que a que passou Eu nem tentei velho Porque era muito Eu tentei muito Não consegui Deixei quieto 125 de look Vocês viram E não consegui pegar a skin passada A outra skin Que eu consegui pegar Aqui no diamante royale Cara Eu tive que girar 171 vezes Eu fiquei com look De 171 Pra conseguir pegar ela E nessa aqui Eu acho que a click Não vai ser diferente Deu 130 Mas Vamos lá no coffee De novo Cara Vamos ver Aqui Vamos aqui no coffee Pera aqui Outros Aqui Eu tenho 85 Ainda dá 2 2 tickets Vamos por 2 Então Vou pegar mais 2 Aqui Já era Já atingi o limite Ainda Nem dá mais de comprar E mais essa ainda Mano Mais essa Deixa esse trem Pra lá Não uso skin feminina Mesmo Bora lá Então vamos agora Na arma royale Vou lá no arma royale Arma royale não Na loja Vou tentar só uma vez Dessa vez eu não vou falhar não Da outra vez eu falei que ia tentar Uma vez E acabei tentando várias vezes E peguei Mas gastei quase 8 Eu fiz o máximo que deu Que foi aquele De virar as cartas Vamos ver aqui Caixa de arma antiquada É 25 diamantes Eu vou pegar 2 Pegar 2 pra dar 50 Que é tudo que eu tenho aqui E bora lá Quer apostar como vai vir Por 24 horas E por 3 dias Olha lá Olha Veio definitiva MP5 Cara Uma veio por 24 horas E depois veio definitiva Aqui ó Ainda veio repetida Meu filho Deixa um like aí Deixa um like E comenta aí Se vocês já conseguiram pegar Que meu Deus do céu Olha lá Caraca Não vou mostrar pra vocês As skins de arma Que eu tenho aqui da MP5 Aqui ó MP5 Consegui pegar essa aqui Eu tenho essa 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 aqui é temporária Também não consegui pegar definitiva Nenhuma Essa aqui tem atributo Mas essa aqui é só por 11 horas Essa aqui tem velocidade de disparo E essa aqui não tem atributo nenhum Mas vou colocar ela aqui Olha lá E nem dá de mostrar no lobby Nem nada Ah meu Deus do céu Mas é isso aí galera Comenta aí se vocês já conseguiram pegar a skin A skin lá do Diamante Royale Se vocês conseguiram pegar a arma Em que look vocês estão Beleza? Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui É isso aí É isso aí Obrigado.